salve galera daniel aqui com mais um vídeo bacana para vocês galera é isso daí pessoal se inscreva no canal aquele que estiver visitando ative o sininho e coloque em todas e se vocês gostarem do vídeo deixa o like pra gente tá bom pessoal é muito importante fortalece aí o canal galera a gente está aqui na citroën hoje na green e o canal veio hoje gravar para vocês esse novo citroën C4 galera na versão no ar olha que bacana esse aqui tem a motorização aqui THP 1.6 turbo é uma versão diferenciada aí do C4 tá esse aqui já é o 2024 galera olha que bacana parte da frente dele aqui não teve alterações em relação ao modelo normal dele né mas uma frente aqui muito bacana o DLR na parte de cima aqui duplo conjunto ótico aqui no centro e na parte de baixo aqui o farol de neblina galera olha que bacana esse aqui vem um branco pérola muito bacana essa cor detalhezinho cromado aqui também com embleminha da citroën citroën aqui ao centro essa versão traz esse aplique aqui no capô também muito legal galera olha que bacana olha que bacana galera roda aro 17 vem aqui também na cor preto fosco uma roda que eu achei muito bonita para esse carro e aplique isso aqui em preto contorno aqui dos paralamas e na parte de baixo das portas aqui também olha lá olha que bacana galera espelho retrovisor vem também num preto brilhante com repetidor de seta as maçaretas também vem na cor preto brilhante assim também como as barras de teto aqui galera também num preto brilhante olha que legal show né pessoal as colunas dele vem aqui num preto fosco aqui ele traz o nome aqui dessa versão cactos no ar fora dele também vem um branquinho com preto aqui também olha que bacana detalhezinho aqui também na tampa da porta-malas a parte de lanterna traseira aqui sem alterações modelo aqui c4 citroën e aqui a motorização dele galera turma THP parte aqui da porta-malas também sem alterações mas um porta-malas aqui eu considero o porta-malas bem espaçoso olha que bacana galera todo forradinho olha aí ó tanque de combustível você abre aqui com um clique olha que bacana lembrando que essa versão aqui é flex olha que show pessoal deixa eu mostrar pra vocês a porta do lado de cá que aqui tem uma cadeira tá atrapalhando olha que bacana galera acabamento interno dele aqui vem aqui tecido na cor toda preta de hidro elétrico nas quatro portas banco aqui vem num couro num cinza mais escuro também olha que bacana galera galera aqui tem um detalhezinho aqui tem um detalhezinho em tecido acabamento aqui show de bola olha aqui ó aqui ele traz uma tomadinha de 12 volts e uma entradinha usb olha que bacana pessoal mostrando agora aqui a parte da frente pra vocês ó mesmo detalhe aqui das portas de trás tá o mesmo acabamento né mas aqui a gente tem detalhezinho aqui no preto brilhante vidro elétrico aqui também os comandos vidro elétrico olha que bacana pessoal banco aqui também um desenho aqui bem legal aqui a gente mostra pra vocês em detalhes olha que bacana pessoal aqui tem um descansa braço aqui ó com porta-objetos descansa braço aqui em tecido alavanca alavanca do freio de mão carro carro equipado com câmbio cvt aqui de 7 velocidades tá aqui você tem o botãozinho do modo esporte aqui o botãozinho do modo econômico olha que bacana chave dele aqui ó é uma chave é uma chave presencial tá uma vez que esse carro aqui tem o start-stop aqui você tem também tem a sua seleção aqui de variados variados tipos de terreno para você poder tá selecionando aqui também mais uma entrada aqui usb configuração aqui do ar condicionado multimídia também muito bacana olha aqui no painel ele traz mais uma vez aqui essa adesiva aqui escrito no ar que é o nome dessa versão volante aqui bem legal também na parte de baixo aqui um black piano configuração aqui de mídia do lado de cá você tem a configuração aqui também atendimento de telefone botãozinho se seleciona aqui também embleminha da citroen cromado aqui na parte de baixo aqui galera olha que bacana configuração aqui do piloto automático do lado de cá você tem aqui o comando do limpador de para-brisa dianteiro e traseiro bacana piso no freio você tem aí acionamento do motor mostrar pra vocês aqui a multimídia olha que bacana galera aqui ele tá com o ar condicionado ligado eu vou desligar olha que legal eu só consigo mostrar aqui o painel pra vocês olha que bacana galera o painel dele aqui todo digital também ó mostrando aqui pra vocês acendimento automático dos faróis muito show né galera aqui na parte de cima aqui a iluminação de cortesia você tem aqui dos dois lados e aqui no centro do carro que você pode também deixar direto ou somente com as portas aqui abertas tá pra você desligar o carro mesmo sistema se pisou no freio start stop você desliga o carro aqui mais um detalhe bacaninha também aqui num num grafite fosco olha galera mostrando pra vocês mais um pouquinho desse carro aqui por dentro ó acabamento aqui muito legal da citroen pra esse modelo olha que legal vou mostrar pra vocês agora aqui a parte mecânica desse carro ó ele vem equipado aqui com motor 1.6 turbo 1.6 turbo olha que bacana pessoal abri aqui pra mostrar pra vocês olha que legal ó parte de carro a gente tem a parte elétrica do carro bateria e módulo aqui do lado de carro você tem aqui os reservatórios aqui de limpeza do para-brisa e arrefecimento do motor e aqui o motor 1.6 turbo que equipe essa versão aqui do citroen c4 no ar galera olha que bacana turbina fica na parte da frente tá carrinho aqui muito bacana viu galera e deve ser um foguetinho isso aqui 1.6 turbo pessoal deve andar muito bem galera só fazendo uma correção aqui pra vocês tá esse carro tem o câmbio de 6 velocidades não de 7 como havia falado pra vocês 7 velocidades é o do c3 aircross tá esse aqui tem um câmbio automático de 6 velocidades tá bom só corrigindo aí ah mais um detalhe que eu esqueci de mostrar pra vocês galera olha que bacana ó o volante dele pessoal vem num preto forrado aqui em couro preto e cinza nas bordas aqui galera muito bacana aí ó eu tinha esquecido de mostrar pra vocês eu voltei aqui só pra poder mostrar esse detalhe tá bom pessoal galerinha galerinha é isso aí se vocês curtiram o vídeo deixa o like pra gente fortalece aí o canal não custa nada tá galera é de graça tá bom eu vou ficando por aqui um forte abraço aí pra todos vocês e a gente se encontra aí no próximo vídeo tchau pessoal tchau pessoal Obrigado.